Felipe Gabriel Jardim chegou na audiência de custódia antes do meio-dia. Ao chegar, Felipe recebeu um abraço da mãe. A audiência aconteceu de forma remota. Nem a juiz e nem a promotora estiveram no fórum. Felipe recebeu a notícia de que continuaria preso pelos crimes de ameaça e violência doméstica contra a ex-namorada. A juiz alegou falta de provas suficientes para o relaxamento da prisão. A defesa do suspeito contestou a decisão. A defesa agora vai atrás dos documentos necessários para pedir a revogação novamente. Iremos acionar os tribunais superiores, se por acaso a doutora Jordani entender pela manutenção dessa prisão mesmo. A defesa entende que ele precisa de tratamento. Isso não é uma desculpa chula, não. Ninguém com 1% de discernimento faria daquela maneira que ele fez. A defesa disse que vai juntar mais provas que possam demonstrar que Felipe Jardim tinha problemas psicológicos. Entre essas provas estão prints de mensagens trocadas entre o casal. Ainda segundo o advogado, nessas mensagens Felipe tenta sair do relacionamento há muito tempo. O estopim desse crime bárbaro foi esse mau uso dessa lei Maria da Penha. Se não tivesse feito essa ocorrência, que foi injusta porque ele não ameaçou ela, ele queria ir embora, ela não queria deixar ele embora. A mãe de Felipe também acompanhou a audiência do lado de fora e disse que o filho vivia um relacionamento abusivo. E que no sábado, dia do crime, Yanka prendeu Felipe em casa e não deixou ele sair para trabalhar. Ela colocou ele num cárcere no sábado para não deixar ele trabalhar e acontecer tudo isso, ele ficar transtornado. Isso é certo? Isso não é certo. Vocês acham certo isso? No cárcere? No cárcere, porque não dava a chave do carro dele, falando que ele estava com a mulher, ele não estava com a mulher. Ele estava o chefe dele a todo tempo ligando para ele, para ele ir trabalhar, que está tudo documentado. Não estou falando nada de mais. A mãe também falou que Felipe toma remédios controlados desde criança e que os últimos dois relacionamentos dele acabaram com a sua saúde. Mulher inteligente, ela tem de levantar o nome ou de derrubar ele. Todo mundo sabe disso, que é evidente, entendeu? E ela vem na vida do meu filho, essas duas mulheres, essa segunda e essa terceira. E doía no meu coração, doía como mãe, porque tem muitas mães aí que eu tenho certeza que está me ouvindo e sabe que é agonia de filhos. A defesa de Felipe deve continuar insistindo na tese de que ele não pode ficar preso, e sim que precisa ser encaminhado para um tratamento. A mãe também acredita que o filho precisa ser internado. Meu filho, ele precisa deste tratamento. Ele está se enrependido, ele não é ameaça para a família, ele não é. Nós não ensinamos ele a matar. Ninguém ensina ninguém a matar. Ninguém ensina.